Quero ver você Não vai se arrepender Paga pra ver Como se fosse uma torce vampira Eu vou tomar tua vida toda como me Por isso em me dar teu amor Do tudo que me pedir Deixe o juízo de lado O corpo decidir Não vai se arrepender Paga pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Quero você Tudo que eu quero é você Eu quero ver você entrar de cabeça Eu quero ver Se me quiser De dia tua menina De noite tua mulher Não vai se arrepender Paga pra ver Paga pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver Sei que você não vai se arrepender Não vai não, tô pagando pra ver